Temos aqui mais uma vez, com grande prazer, a presença do nosso cardiologista e nutrólogo Edmo Attic, que vocês já se acostumaram a ver aqui. Eu nunca perguntei, mas você fez um estudo, você se formou em medicina, fez especializações em várias universidades do exterior e estudou nutrologia voltada só para o coração ou de uma forma geral? Na verdade, Maurício, eu estudei nutrologia de uma forma geral, porque a nutrologia, como se baseia no estudo dos alimentos, dos nutrientes, dos micronutrientes, das vitaminas para o bem-estar, esse bem-estar é global. Claro que o coração se beneficia muito, mas o cérebro, memória, cognição, a questão do funcionamento do fígado, do rim, do intestino, ou seja, dá para usar a nutrologia para tudo. Você esteve em um congresso agora? É, eu cheguei ontem de um congresso em Boston, nos Estados Unidos, esse congresso era de técnicas cardíacas minimamente invasivas, que é uma tendência global e mundial de se fazer procedimentos no coração com menor agressão cirúrgica. Trouxe até esse protótipo de lá para poder mostrar um pouco sobre um dos tópicos que nós vamos discutir hoje. É, eu queria que você falasse sobre aneurisma de aorta, é assim que se fala? Isso. O aneurisma de aorta torácica, que é o foco da nossa discussão, eu queria mostrar aqui no nosso protótipo, aqui em vermelho a gente tem uma grande tubulação, essa tubulação é chamada de aorta, aorta torácica, e essa tubulação, se ela se dilata por vários fatores, nós chamamos essa dilatação anômala de aneurisma de aorta. Essa é a aorta, essa é a aorta, ela nasce no coração, que é essa massa grande que nós estamos vendo aqui, então ela nasce no coração e ela vai se direcionando para todos os órgãos, aqui é uma porção inicial dela. E o que que causa essa dilatação? Pois é, a dilatação anômala da aorta, que nós chamamos de aneurisma, na verdade é um enfraquecimento dessa parede. Essa parede aqui em vermelho é uma parede extremamente rígida, quando você toca essa parede na cirurgia, você sente uma consistência muito significativa, até para suportar o fluxo sanguíneo que corre dentro dela. Só que o enfraquecimento dessa parede, é o que se chama aneurisma, pode ser causado pelo acúmulo de gordura, pode ser causado pelo tabagismo, pode ser causado por doenças genéticas, pode ser causado pela hipertensão arterial, ou seja, é um processo cumulativo, crônico, que vai se instalando ao longo do tempo. Agora, quando isso acontece, há necessidade de intervenção cirúrgica? É, o que que acontece? Quando essa porção inicial da aorta, relacionada muito próxima do coração, da massa muscular do coração, quando a dilatação acontece nessa região, a gente precisa priorizar o tratamento cirúrgico quando a dilatação chega a 5,5 centímetros. Então, nos exames de rotina, geralmente a gente faz um ecocardiograma, uma tomografia do coração, se essa região do coração, se essa região da aorta chegar a 5,5 centímetros ou mais de dilatação, a gente já considera a possibilidade de cirurgia. Agora, doutor Edmo, me fale aí de pelo menos três fatores de risco, se bem que você já respondeu de uma certa forma. É, mas dá pra gente associar mais algumas questões. Fatores de risco significativos... Primeiro lugar. Então, o principal fator de risco para o aneurisma de aorta, que é a dilatação dessa porção inicial da aorta, próxima do nosso coração, sem dúvida nenhuma, hipertensão arterial, que é o descontrole diário da nossa pressão. Isso pode ser relacionado a fatores genéticos ou até secundários aos nossos hábitos. comer muito sal, ficar muito obeso, sedentarismo, estresse excessivo. Segundo fator de risco predominante. Alimentação errada. Gorduras saturadas, açúcares, porque ocorre um acúmulo de gordura aqui dentro. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente abre essa região aqui para explorar cirurgicamente e a gente encontra verdadeiras placas grandes de gordura. E terceiro fator, vamos colocar os fatores genéticos, existem doenças que nascem com a pessoa e que caracterizam-se pelo enfraquecimento dessa porção. É hereditário. É hereditário. Agora, quando isso acontece, há necessidade de uma intervenção cirúrgica? É, a gente trabalha a cirurgia em circunstâncias muito especiais. Sempre que possível, a gente controla com medicamento os fatores de risco. Portanto, eu controlo hipertensão arterial, controlo diabetes, controlo estresse, controlo alimentação. Primeira coisa é regular o estilo de vida e controlar fatores de risco. Porém, se a evolução dessa dilatação superar 5,5 centímetros, a gente tem que pensar em cirurgia pelo seguinte detalhe. Pode romper. Entendi. Se essa dilatação, que na verdade é um enfraquecimento, é como se fosse uma bexiga cheia de água, parede fina, frágil e com muito líquido dentro. Se essa dilatação chegar a 5,5 centímetros ou mais, ela pode romper. Se romper, o risco de morte súbita é imediato. É. Então, eu preciso considerar a cirurgia nesses casos. Esse coração aqui, eu estou vendo aqui, abre aqui para mim, Edwin, só para o... É interessante assim. É, aqui a gente vê as válvulas cardíacas por uma visão interna, aqui é uma outra visão que a gente tem, mostrando as válvulas internamente, aqui é como é o nosso coração mesmo. E aqui, mostrando a massa muscular do nosso coração, o miocárdio aqui em vermelho, e inclusive essas linhas avermelhadas são as famosas artérias coronárias, que quando entupidas, dão o famoso infarto, o famoso e temido infarto do coração. A neurisma de aorta ainda, um diagnóstico precoce, não é importante neste caso? É fundamental. Tem sintoma, a gente sente, tem algum sintoma que indique um aneurisma de aorta? Esse é o grande problema, Mauri. Nem sempre essa dilatação vai dar sintoma. É uma dilatação tão silenciosa e crônica, que depende do passar do tempo, que ela não gera um sintoma. Porém, quando chega nesse nível de maior dilatação, com risco de rotura, a pessoa começa a ter dores no tórax. Não são dores típicas de infarto, aquela dor localizada à esquerda, que pega o braço esquerdo. São dores mais difusas, mais inespecíficas, mas que incomodam a pessoa. E a gente tem que realmente pensar numa prevenção fazendo um check-up periódico. Você perguntou como prevenir. Dois exames básicos a gente pode usar para prevenir o ecocardiograma, que é o ultrassom você passa um aparelho sobre o tórax da pessoa e você vai avaliar se existe dilatação nessa região. Ou a gente faz a tomografia da aorta. Existe um exame chamado tomografia de aorta, ou angiotomografia, é a mesma coisa. Usa-se contraste para isso, que é aquela substância que faz o desenho interno das artérias. Injeta o contraste. Injeta numa veinha aqui do nosso corpo e consegue mostrar por dentro qual é o calibre dessa artéria. Esses dois exames têm que fazer parte de um check-up específico de um cardiologista que está querendo realmente diagnosticar e prevenir um aneurisma de aorta. Obrigado, Ed. Obrigado. Está claríssimo.